Olá pessoal, bem-vindos ao 18º episódio do Vamos Jogar Undertale. Meu nome é Owen e eu estou na última vez que eu vou vender coisas para a Temi. Ah, Owen, com o dinheiro que você tem já é mais que o suficiente para você comprar armaduras. Sim, com certeza. Mas aí é que tá, eu também quero o suficiente para comprar aquela chave. Que misteriosa, que é a única coisa que ficou faltando. E acho que uns itens de cura é porque eu vou precisar, muito provavelmente. De qualquer forma, eu não quero fazer um lucro aqui. Até porque eu já abusei demais da Temi nesse ponto. Da boa vontade dela. Bom, se bem que ela é biruta. Mas é que tá, não é porque ela é biruta que eu tenho a desculpa para enganá-la. Ou simplesmente encher ela de óculos. Com vários e vários óculos. Eu prefiro não fazer isso. Mas... Será que é o meu presente de faculdade? Né? Bom, enfim, eu vejo vocês lá na vila. Aí depois eu volto aqui e compro uns itens de cura com o Sr. Tartaruga. Que essa maçã aqui de 18 de HP é muito útil. Eu cura quase a minha vida inteira, maluco. Uou! Você tem óculos! Legal. Ah, uma coisa bacana. É que aconteceu comigo enquanto falava. Não. Aí eu apertei não duas vezes. Aí... Isso é uma piada. Você está rindo? Haha, muito engraçado. Eu sou aquela com diploma. Tá bom, Temi. Toma! É seu! É seu! Pode ficar! Eu não quero! Só quero terminar essa parte. Que eu até acabei largando o PC ligado por mais tempo do que eu deveria. Né? Tanto é que meu tempo de jogo agora está absurdo de grande. Mas tranquilo. Né? Deixa eu ver. Caixa imuncional. Não. Yay! Não! Ok. Eu tenho 11 mil gold! Legal. Agora eu vou comprar a Madura. Yay! Thanks for Chase! Boy! Tchau, Temi. Deixa eu ver isso aqui. Info. A Madura, Temi. 20 de defesa. As coisas que você pode fazer com uma educação de faculdade. Aumenta o ataque quando vestido. Recupera HP cada outro turno. E a invencibilidade sobe ligeiramente. Nossa, que maravilha! Né? Tá, agora eu vou lá na loja da Tartaruga. Pronto. Acertaram os itens. Eu vou levar Snowman Pace, óbvio. Spider Seeders, os dois Glam Burger. E eu vou levar umas... Maçãs comigo. Se bem que eu vou deixar umas lá no inventário. Vai que eu precise de mais delas. Ok. Eu acho que isso aqui é o suficiente. Tá. Se bem que... Né? Conhecendo o meu azar e conhecendo jogos de RPG. O quanto eles podem virar e falar... Não! Plot Twist! Ok. Vamos levar mais. Crazy Prepared. Eu acho que isso é o suficiente. Bom, beleza. Eu vejo vocês lá no núcleo. É verdade. A chave... Eu estou com o meu inventário cheio. Maravilha. Dá pra comprar... Ainda bem que eu tenho dois inventários. Obrigado por ter duas cartas. Obrigado, Alfis. Ok. Provavelmente pra casa de alguém. Lol. Tá. Tchau. Tchau. Yee... Guarda-chave. Deixa eu ver. Tenho cinco itens de cura, cara. Eu acho que é o suficiente. E a armadura que eu vou trocar caso a situação comece a ficar feia. É muito feia. Que eu acho que vai ficar. Muito rápido. Muito feio. Muito rápido. Eu não sei porquê, mas eu tenho essa impressão. Saca? Vamos ver. Ok. Eu vou enfrentar o Metatron. Ah, sim. Aí está você, querido. É hora de ter o nosso pequeno desfecho. É hora de finalmente parar o robô que não funciona direito. Só que não. Não funciona bem. Reprogramar. Se toca. Isso foi só um grande show. Uma atuação. Alfis tem feito você de tolo o tempo todo. A medida que ela observava na tela, ela se amigava a sua aventura. Ela desesperadamente queria fazer parte dela. Então ela decidiu inserir ela mesma em sua história. Ei, self-insertion, fanfic, maravilha. Ela reativou o Puzzles. Ela desabilitou elevadores. Ela me alistou para atormentar você. Tudo para que ela pudesse salvar você de perigos que não existiam. Tudo para que você pudesse pensar que ela era uma grande pessoa. Que ela não é. E agora é hora de sua hora. Mais bela. Finance? Pode ser traduzido assim. Neste exato momento, Alfis está esperando fora da sala. Durante nossa batalha, ela irá interromper. Ela irá fingir me desativar. Salvando você uma última vez. Finalmente, ela será a heroína de sua aventura. Você a terá em tão autoestima. Que ela poderá até convencer você a não deixar. Ou não. Sabe, eu tive o bastante desta charada previsível. Eu não tenho desejo de machucar humanos. Longe disso, na verdade. Meu único desejo é entreter. Afinal, a audiência merece um bom show. Não é? E o que é um bom show. Sem uma virada de roteiro. Sabia! Ah, minha experiência de RPG paga! De novo! E aí? O que está acontecendo? A porta acaba de se trancar. Desculpe, pessoal. O velho programa foi cancelado. Mas nós temos um final que vai deixá-los loucos. Drama real. Ação real. Sanguinolência real. No nosso novo show. Ataque do robô assassino. Metatron ataca. Burn! Isso é provavelmente o que vai acontecer com você. Se as coisas continuarem desta maneira. Sim. Eu fui aquele que rearranjou o núcleo. Eu fui aquele que contratou todos para matar você. Isso, entretanto, foi um plano a curto prazo. Sabe o que seria uma centena de vezes melhor? Matar você. Eu mesmo. Esse atirador de ervilhas inútil ainda não vai funcionar. Você não entendeu ainda, querido? Metatron, check. Oito de ataque. Continua a mesma coisa. Ouça, querido. Eu vi você lutar. Você é fraco. Se você continuar em frente, Asgore vai tomar sua alma. E com sua alma, Asgore irá destruir a humanidade. Tá. É pra isso que serve isso, então. Beleza. Piedade, Metatron. Mas se eu conseguir sua alma, eu posso parar o plano de Asgore. Eu posso salvar a humanidade da destruição. Pera aí. Pronto. Ah! Ok. Ufa. Deu certo. Metatron. Então, usando sua alma, eu irei atravessar a barreira. E me tornar a estrela que eu sempre sonhei em ser. Centenas. Milhares. Não. Milhões de humanos irão me assistir. Tá. Não é uma boa explodir a bomba. Eu achei que explodiu a linha inteira, saca? A câmera não é uma boa. Brilho. Glamour. Eu finalmente terei tudo. E daí? Se algumas poucas pessoas tendem a morrer. Esse é o show business, baby. Eu não posso ver o que está acontecendo aí, mas não desista, ok? Tem um último jeito de vencer o Metatron. Ainda é um trabalho em andamento, então não me julgue muito. Mas sabe como o Metatron sempre olha pra frente? Isso é porque tem um interruptor nas costas dele. Então, se você conseguir virá-lo e apertar o botão, ele vai ficar vulnerável. Bem, eu preciso ir. Ok. Parece uma boa hora para virar o Metatron. Tá bom. Turn. Vai virar. Tá fácil. Você diz a Metatron que há um espelho atrás dele. Oh, um espelho. Certo. Eu tenho que ficar perfeito para o nosso grande finale. Hum. Eu não vejo onde está... Você acaba de ativar meu botão. É, foi. Tá. O que aconteceu? Tá. Acho que entendi porque queriam que eu fizesse uma voz fabulosa. Hum. Tá. Oh, céus. Se você virou o meu botão, isso só pode significar uma coisa. Você está desesperado pela premiar do meu novo corpo. Quão rude. Por sua sorte, eu tenho coçado para mostrar esse corpo por um bom tempo. Então, com um agradecimento, eu lhe darei uma recompensa incrível. Eu farei seus últimos momentos de vida. Absolutamente belos. Absolutamente belos. Metatron X. Faça a premiar. Ok. Check. Metatron X. Oito de ataque e um de defesa. Seu ponto fraco é seu núcleo em forma de coração. Olha essa pose, cara. Olha essa pose, cara. Olha esse... Nossa, é muito Dio, cara. É muito Dio, Dio. Luz. Câmera. Ação. Ai. Ai, droga. Fashion mais 1500 de audiência. Você coloca a teme armor. Drama. Romance. Violência. Ai, droga. Tá. Metatron. O que eu tenho? Ah... Posso... Você posou dramaticamente. A audiência afirma. Eu sou o ídolo que todos desejam. Deu certo? Tá. Ok. Ah... Aqui o turno. Você vira e faz pouco caso da audiência. Eles estão torcendo pela sua destruição neste turno. Sorria para a câmera. E o que eu faço com o Boast? Você disse que você não vai ser atingido mesmo. A audiência gradualmente aumenta durante o turno do Metatron. Ah, é hora de um quiz. Eu espero que você tenha trazido um teclado. Isso é uma questão dissertativa. O que você mais ama sobre o Metatron? Ah... Metatron remembers me of Gil Brando. O forró. O forró. O forró. O forró. O forró. Oh céus. Que resposta adorável. Que resposta grande, né? Metatron está guardando sua dissertativa para o futuro. Eu não vou ser atingido. Ele é um espagate! Ele é meu espagate! Nossa, isso é muito bom! Sua dissertativa realmente mostrou a todos o seu coração. Por que eu não mostro o meu? Ah... Tá, eu ataco o coração do Metatron agora, é isso? Mas eu não quero, sem violência, é da boa. Ok... Eu não vou ser atingido no Metatron! Eu estou determinado! Cheira a Metatron! Eu não vou ser atingido de novo! Eu continuo determinado! Eu só estou me aquecendo! Eu vou ser atingido! Ah... Ahá! Boast! Ele continua... Olha esse cara, velho! Olha essas poses! Mas como você é na pesta de dança? Tá. Ah, beleza. Ok, eu só queria cumprir mais. Ai, droga, eu me movi. Tá, boost. De novo. Vamos mais uma vez, Metatum. Você pode manter o ritmo. Não, querido. É pelo jeito não. Tá, eu vou... Ah... Vai um Glam Burger. Você comeu o Glam Burger. A audiência ama marcas. Seu HP maximizou. LOS CAMERA BOMBAS! Eu não vou ser atingido, Metatum! Eu continuo determinado! As coisas estão explodindo! Droga! Eu desapontei a audiência! Não! Hãããããããão! Hããããããããão! Fala do nosso intervalo comercial regulado federalmente! Jeeeeee! Hãããããããããã! Fese intervalo! Minha nossa! Olha esse espaço de fiança, maluco! Hããããããão! Nós ficamos tão distantes, querido... Que tal outro de coração a coração? Tá... Ainda tá suave... Ele explodiu... Ele perdeu os braços? Os metatô! Não! Braços? Quem precisa deles com pernas como esta? Eu ainda vou ganhar! Tá... Cheio da metatô! Ainda cheio da metatô! Boa, de novo! É o que mais tá me gerando audiência! Acho que eu preciso passar daquela marca! Vamos! Ok... Então era aqui... Droga... Eu decepcionei meus fãs... Não! Aliás, os fãs do metatô! Não! Os meus fãs! Olha o Jay se aumenta! Chama as galas! Lindo! Teve até Queen aqui! Ai! Tudo bem! Passei da marca! Eu ganhei? Não! Tá, de novo! Eu não vou ser atingido! Drama! Ação! Droga! Eu acho que... Vai outro Glamburger! Vai! Tá gerando audiência! L... Luz! C... Câmera! Chega disso! Você realmente quer que a humanidade pereça? Ou você simplesmente acredita em você tanto assim? Eu estou determinado! Metatom! Você ainda não entendeu! E ganha pontos pela violência! Não ligo! Vamo! Ha! 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 Qual inspirador! Vem querido! Sou eu! Ou você! Mas eu acho que ambos sabemos quem irá ganhar! Testemunhe o poder! O verdadeiro poder da estrela da humanidade! Pô! Tá! Ainda está fácil! Droga! Tô, tô aqui! Não tá mais fácil! Eu já passei da urgência! Eu não ganho nada! Não! Tá tão alto! Não! 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 Não aposem comigo, merda-to! Não, vai, eu ganhei, realmente eu tinha que passar do negócio, beleza. Oh, observe essas marcas! Esse é o maior número de espectadores que sempre tivemos! Que tivemos? Né? Sempre. Nós alcançamos a... milestone... A marca! A marca de espectadores para que eles possam ligar! Um espectador sortudo tem a chance de falar comigo! Antes de eu deixar o subsolo! Passei por aí! Vejamos quem liga primeiro! Olá, você está na TV! O que você tem a dizer sobre o nosso último programa? Caramba! Oh... Eu conheço alguém que fala dessa forma! Oh... Oi, Metatom! Eu realmente gostei de ver seu show! Minha vida é bem entediante, mas... Eu vou ser da tela! Trouxe entusiasmo à minha vida! De maneira intensa! E... Eu não sei, mas... Acho que esse é o último episódio! Eu vou sentir sua falta, Metatom! Ah... Eu não queria falar durante tanto tempo! Ah... Não! Espere! Espere! Blue? Hum... Eles já desligaram! Eu irei chamar outro ouvinte! Outro... Espectador! Ouvinte é pra rádio, não é Owen! Metatom! Seu show nos fez tão felizes! Metatom! Eu não sei o que eu vou assistir sem você! Metatom! Tem um buraco em forma de Metatom! Tem um buraco em forma de Metatom! No meu coração em forma de Metatom! Ah... Eu... Eu entendo! Todos! Muito obrigado! Querido! Talvez seja melhor se eu ficar aqui por um tempo! Humanos já têm estrelas e ídolos, mas os monstros... Eles só têm a bem! Se eu deixar o... Subsolo perderia seu brilho! Eu deixaria um vácuo doloroso que nunca poderá ser preenchido! Então... Acho que eu terei que atrasar um pouco a minha grande estreia! Além disso... Você provou ser muito forte! Talvez... Até forte o suficiente para passar por Asgore! Tenho certeza que você poderá proteger a humanidade! Hahahaha! É tudo pelo melhor de qualquer forma! A verdade é que o consumo de energia dessa forma é... Ineficiente! Em alguns poucos momentos eu ficarei sem baterias e... Bem... Eu vou ficar bem! Derrubem os querido! E todos! MUITO OBRIGADO! Vocês foram uma ótima audiência! METATOM! 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 Você está! METATOM! 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 Construíram outro? Por que você não vai na frente? Tudo bem aí, Alves? Eu só preciso de um momento. Está sem baterias. Tá bom. Segue. Segue a vida. Pelo menos ele não está morto. Desculpe quanto a isso. Vamos continuar indo. É, não está muito legal. Então você está prestes a conhecer Asgore? Você deve estar... Você deve estar... Bem entusiasmado com tudo isso, não é? Você finalmente... Você finalmente vai poder ir para casa. Espere! Eu quero dizer... Eu estava só... Dizer tchau e... Eu não posso mais aguentar isso. Eu... Eu menti para você. Uma alma humana não é forte o suficiente para cruzar a barreira sozinha. Precisa de pelo menos a alma de um humano. E a alma de um monstro. Se você quiser ir para casa... Se você quiser ir para casa... Você precisar pegar a alma dele... Você terá que matar Asgore. Não, mas... Desculpe... Matar o Asgore? Mas... O jogo falava que ninguém precisava morrer. Não... Não... Teve um plot twist com meta... Tem que ter outro plot twist. Só pode. Não deve terminar assim. Tipo... Você mata um único monstro e vai para casa. Saca? Todo o esforço que você fez foi para nada? Eu vou salvar. A gente continua no próximo episódio. Então é isso aí pessoal. Falou-se até o 19º episódio do Vamos Jogar Undertale. Fui!